Olá, colegas. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro de 2012. Começa agora mais um programa Cresce Esclarece diretamente do auditório dos estúdios, desculpe, dos estúdios da TV Cresce aqui em São Paulo. São exatamente neste momento 10 horas pontualmente. E hoje nós vamos tecer comentário sobre concorrência pública e leilão. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 7, certamente estará presente um dos, ou será um leiloeiro ou o presidente da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, porque lá eles também fazem concorrência pública dos imóveis retomados através do que? Através da fazenda, daquelas pessoas que acabam não pagando os tributos e eles dão os imóveis como pagamento. E aí a Secretaria de Planejamento faz a venda desses imóveis, então estará aqui uma pessoa presente. Hoje nós vamos falar, tecer esses comentários, mas sobre a questão das concorrências públicas, que interessa também, não só para os colegas aqui do Estado de São Paulo, mas para todos os colegas do Brasil. Vamos tecer aquele comentário a respeito da concorrência da Caixa Econômica Federal e da Engéria. Mas antes da gente começar, só queria lembrar que hoje, olha, quando a gente fala em terra, terra lembra corretor de imóveis, né? Então hoje é dia do Estatuto da Terra. Isso aí é a questão da reforma agrária, isso é desde 1964, quando foi promulgada a lei 4.504, na época em que os militares tomaram conta, está certo? Então é desde esta época. E quando a gente vai falar em concorrência pública, então vamos tecer algum comentário a respeito dessa, da questão da concorrência pública e dar uma pequena orientada nos colegas. Então vamos falar mais sobre concorrência pública, mas nós somos, ou vou ser obrigado a ter esse comentário, um pouquinho sobre o leilão. Como é que os imóveis chegam lá na concorrência pública, né? Como é que entra para a venda, entra direto? Então vamos dar uma explicadinha para você, colega, entender um pouquinho como é que é esse procedimento da adjudicação desse bem através dos agentes financeiros, tá bom? Então vem aqui. Essa questão dos imóveis adjudicados, os cresces de todo o Brasil, nós tínhamos um convênio com a Caixa Econômica Federal, onde nós vendíamos esses imóveis adjudicados em concorrência pública e em venda direta, ok? E muitos colegas ainda não sabem, porque até hoje eu recebo ligação. Olha, eu precisaria renovar a minha carteira do convênio Caixa Cresce aqui no Estado de São Paulo, tinha uma carteira de credenciamento, né? Precisava renovar. Então muitos colegas não se atentaram que foi feita a rescisão desse contrato entre todos os cresces do Brasil, fizeram essa rescisão do contato com a Caixa Econômica Federal, por quê? Por uma imposição do Ministério Público Federal. E aqui em São Paulo a rescisão foi feita no dia 17 de novembro de 2011, já fez aí um ano, né? Um ano. Por quê? Por que que o Ministério Público entrou com uma ação em todos os estados brasileiros contra a Caixa Econômica Federal, né? Porque quem estava remunerando os honorários de profissionais do corretor de imóveis era quem, na época? Era o comprador. E como de praxe, normalmente, quem remunera o profissional é quem o contrata logo, na primeira vista, para vender ou para alienar o seu bem, é o dono do imóvel, né? De praxe, normalmente, quem paga é o proprietário. Então o Ministério Público achou que estava errado e quem deveria pagar este honorário para o corretor de imóveis deveria ser a Caixa Econômica Federal. Como a Caixa perdeu praticamente em todos os estados brasileiros, nada como uma obrigação de cumprir esta medida do Ministério Público Federal. Só que aí o que aconteceu? Teve que fazer a rescisão. Por quê? Porque os bancos não podem remunerar, vamos dizer, o corretor de imóveis na pessoa física, nenhum tipo de profissional na pessoa física. Só tem que ter uma empresa, né? Então a Caixa, para poder remunerar as imobiliárias, eles publicam um edital de concorrência pública para poder credenciar. Nós vamos tecer esses comentários a respeito aqui no decorrer do nosso programa. Ok, gente? Então vamos ver aqui. A questão dessa adjudicação. Então a pessoa faz o financiamento, existem dois tipos de contratos, né? Quando se faz o financiamento. Então antigamente usava-se mais esse tipo de contrato aí, né? Alenação hipotecária que a gente chamava, tá certo? Hoje é muito mais comum a alenação fiduciária, tá certo? Então existe uma pequena diferença entre um e o outro, né? A alenação hipotecária, o que acontece? É um pouco mais complicado para o agente financeiro, quando o mutuário fica inadimplente, de ele retomar o bem, né? Dá muito mais trabalho. Agora a alenação fiduciária, ela é um pouco mais simples. Mas só lembrando que o agente financeiro, nenhum agente financeiro, ele de pronto quer tomar o imóvel do mutuário. Eles não querem isso. Na verdade o agente financeiro, ele quer o quê? Emprestar o produto dele. Qual é o produto dele? O produto dele é dinheiro. Então ele quer emprestar o dinheiro para o cidadão, para a cidadã e receber todo mês aquela parcela conforme o seu contrato, tá certo? Então isso que o agente financeiro quer. Essa história de que não pagou, retomou, não é bem assim que funciona não. Às vezes o banco deixa aí até um ano aí, a pessoa fica inadimplente, não cobra, deixa passar batido, né? Às vezes quando, aí que eles tomam as medidas, vão tentar negociar, jogar o saldo para o final. Enfim, eles querem que a pessoa continue pagando. Então eles negociam. Quando a pessoa não tem mais condição realmente de pagar e continua inadimplente, aí então é que eles fazem o trabalho, né? De, no caso aí, de retomada, né? Aí quando é, por exemplo, está ali na tela, você pode ver na tela aí, quando é pela alienação hipotecária, tem aí o departamento da caixa, não sei se chama departamento ou setor da caixa, que se chama GIREC, né? Que é a gerência de arrecadação. Então eles tomam as medidas cabíveis para poder adjudicar esse bem. Mas antes de adjudicar esse bem, nós vamos ver logo em seguida o trabalho que dá, como é que é feito, não é? Qual é a condição e a chance que se dá para esse devedor também, ok? Agora vamos ver aí pela alienação fiduciária. Aí é que entra a GILIER, que a maioria dos colegas que trabalharam com imóveis adjudicados sabe o que é a GILIER, né? Que é a gerência de alienação, que aqui no Estado de São Paulo nós temos três GILIERs, que é a GILIER São Paulo, Campinas e Bauru. Em todo, a nível nacional, se tem 16 escritórios da GILIER, onde comanda toda essa parte da Caixa Econômica Federal, dois imóveis adjudicados. Quando se fala alienação, GILIER, alienação, está aí na tela, alienação de bens móveis e imóveis, ok? É porque eles também fazem aquele leilão lá das joias, que a pessoa lá pega o dinheiro emprestado, deixa a joia de garantia, eles também fazem esse tipo de trabalho, cuidam do paro, uma série de coisas que a GILIER cuida. Não é só da administração para alienação desses bens, não. Ok, gente? Então vamos ver aí qual é o procedimento para se chegar nessa adjudicação, né? A gente quando fala na hipotecária ou na fiduciária, em ambos os casos, aí entra antes de adjudicar esse bem, antes de entrar numa concorrência pública, caem na mão de quem? Eles fazem o leilão desse bem, desse imóvel, tá? Então participa aí um leiloeiro, é por isso que esse Cresce e Clarece, nós estamos falando em concorrência pública e leilões, ok? Então vamos ver aqui. O agente financeiro, ele publica para dar publicidade em um edital, não é? Para fazer o leilão? Ele publica no jornal de grande circulação, isso ele é obrigado a fazer, no caso da Caixa, como é um banco público, ele é obrigado a fazer para poder cumprir a lei 8666, não é? Que é das licitações, não se pode vender para quem ela quer, tem que se fazer a licitação, ok? Ela publica no jornal de grande circulação. Então vamos ver agora aqui. A condição do arrematante que quer participar. Como é que o participante tem que pegar este edital, né? E ter essa prudência de ler o edital na íntegra, para poder entender como é que aquele bem, ou um daqueles bens que vai estar inserido ali naquele edital, como é que ele poderia comprar. Então ele tem que ler o edital na íntegra para poder entender, tá certo? Por exemplo, se é um imóvel, se pode financiar, se não pode financiar, se é só vista, se pode usar o fundo de garantia, se não pode... Tudo vai estar ali discriminado no edital. Quando o dia que vai ser feito o leilão, que hora que começa, né? Qual é o procedimento da pessoa para poder participar, para dar o lance lá? Quando a gente fala leilão, normalmente leilão ele é presencial, né? A pessoa teria que estar lá para poder dar o lance, ou mandar um corretor de imóveis para representá-lo, remunerando ele aí nos seus 5%, 6% de honorário, né? No caso, quando é imóvel judicial, a tabela diz que é 5%, ok? Então, qualquer pessoa, vamos dizer, pode participar dessa questão. Aí, vamos lá. O público edital fica 30 dias no ar. Tem 30 dias que fica no ar para poder a pessoa, todo mundo, saber que vai ter leilão, saber que aquele bem vai ser leiloado naquele dia, tá certo? Aí vai se fazer o primeiro leilão. O primeiro leilão, o preço desse bem, é pelo valor da garantia. Diz aí o valor do contrato, né? Quando a gente fala valor da garantia, é o valor da avaliação ou o valor da escritura, que for maior, tá certo? Esse é o valor da garantia. Então, faz-se esse leilão, vamos lá, pregou, bonitinho, ninguém sobrou, vamos lá, ninguém comprou nenhum imóvel. Sobrou bastante imóvel lá, pô, praticamente só vendeu um, ficou lá, 99% dos imóveis ficaram para ser vendidos. Muito bem. O que vai acontecer com esses imóveis remanescentes? Vai acontecer o seguinte, depois de 15 dias deste primeiro leilão, vai vir o segundo leilão. Só que esse segundo leilão, ele já não vai ser lançado, não vai ser lançado pelo preço da garantia, o valor do contrato. Aí já vai pelo valor da dívida, né? Então, quer dizer que isso, o valor vai ser um pouco menor. Mas só lembrando que uma grande maioria, começando com o pessoal da Caixa, eles me falaram que uma grande maioria de imóveis já é vendido no primeiro leilão. O pessoal não está dando muita moleza oportunidade, não. Já está indo lá porque interessa, ele não quer dar chance para ninguém, então ele já participa do primeiro e leva, tá certo? Ele tem interesse em ficar com aquele bem. Às vezes é porque mora um parente, ele tem um motivo forte porque ele não quer perder. Então ele vai lá e acaba arrematando nesse leilão, lá no primeiro leilão, não dá nem a chance de chegar lá no segundo leilão, né? Que é pelo valor da dívida, ok? Então vamos lá. Aí, no segundo leilão, vamos dizer que não aconteceu nada. Continuou os imóveis ainda à venda. O que acontece? Aí, a Giliê, antes de eles adjudicarem o bem, a Giliê, estando imóvel ocupado, o que eles fazem? Eles vão ligar para o ocupante, para ver se o ocupante tem interesse em adquirir aquele bem. Alguma pessoa da Giliê vai ligar para poder alienar este bem para o ocupante. Eu já sei até como muitos colegas que nos acompanham nesta mãe já devem estar pensando, mas isso já está na minha mente, na programação. Não vou falar aqui no ar, tá certo? Mas o que você pensou, eu também já pensei, tá? Fica numa incógnita aí, muita gente não vai entender, mas quando a gente fala assim, né? Os imóveis ocupados são vendidos pelo pessoal da Giliê. Muita gente está se auto-perguntando, mas os cuidados já vão ser tomados. Fique tranquilo nesta questão. Muito bem, vamos continuar aqui. Aí vem lá. Ligou o ocupante também, não quer. Ele não quer comprar imóvel, não tem jeito e tal, o que vai acontecer? Aí entra a fase da adjudicação desse bem. O que seria isso? Seria o quê? Aí a Caixa vai adjudicar esse imóvel através do documento, vai encaminhar para o cartório de registro, que é o CRI, né? E vai sair do nome dessa pessoa para o nome de quem? Da Caixa Econômica ou da Ingeia ou do banco que estiver adjudicando, tá certo? Então vai passar. Se você for tirar logo em seguida uma matrícula, já não vai estar mais no nome do devedor, vai estar no nome de quem adjudicou esse bem, tá certo? Como diz aí o nosso slide. Quando eu falei ali em Geia, né? Para quem nunca trabalhou com imóvel adjudicado, em Geia é uma empresa que chama Empresa Gestora de Ativa, é uma empresa pública também, tá certo? Que ela também tem esse problema e a Caixa administra esses imóveis para poder alienar no mercado através dos corretores de imóveis ou das imobiliárias, que já vamos entender um pouquinho sobre isso aí também, tá bom? Aí vem lá um lembretezinho aí. Quem pode participar desse leilão, dessas concorrências públicas? Qualquer cidadão, qualquer cidadã, todo mundo que tem interesse naquele bem, ele tem o direito de participar, certo? Ele tem o direito garantido. Isso aí é uma coisa pública. Qualquer pessoa pode participar. Aí eu não quero, por exemplo, comprar nada, mas eu gostei de ir lá para assistir como é que funciona. Eu posso? Claro que eu posso. Todo mundo pode ir lá. É público o negócio. É aberto para todo mundo, tá? Não tem nada para se esconder. O negócio é bem transparente, bem limpo. E vai lá, assiste para você entender como é que funciona às vezes, certo? Pode ir lá participar. Não há problema nenhum. Não há nenhum tipo de impedimento. Ninguém vai te bloquear na entrada não. Fique tranquilo que isso aí é uma coisa pública, tá bom? Aí vem lá. Próxima fase, então, é a hora para vender os imóveis. Aí entra ali. Vai ser publicado o edital de concorrência pública. Vai ficar 30 dias também. Publica no jornal de grande circulação para dar bastante publicidade em cumprimento da legislação pertinente. Não é isso? Aí vem lá. Corretor de imóveis, como diz a tela aí. É nessa fase que entrava nós, corretores de imóveis, para poder alienar esse bem aí na concorrência pública. Então, quando entra na fase de concorrência pública, meus colegas, essa concorrência, vamos dizer, se ela é publicada hoje, dia 30, ela vai ficar no ar 30 dias. Ficando no ar 30 dias. Nesse período de 30 dias, é que, quando nós tínhamos esse convênio, como hoje tem as imobiliárias credenciadas, ele tem esse prazo para poder mandar os envelopes com as propostas. Encaminhar os envelopes com as propostas para quem? Para a GILIER, que é esse departamento da caixa ou setor da caixa. Ele pode mandar para a GILIER através das agências do banco, via malote. Protocolo lá na agência e a agência via malote vai encaminhar lá para a GILIER. Então, nós temos esses 30 dias para poder correr atrás dos clientes, colher as propostas, fazer toda aquela parte da documentação que está escrito lá no edital para encaminhar esta proposta. e quando a gente fala ali participação, tem duas maneiras de se participar. Eu tenho até uma colega que ela me ligou ainda hoje para perguntar sobre essa questão. Eu falei, assiste o Cresce e Clarece que por acaso nós vamos estar comentando sobre a questão de alienação. Vou dar uma rápida explicada nessa questão. Pessoa jurídica ou pessoa física como mostra aqui os slides. Então, depois que acabou o convênio o que aconteceu? A Caixa não podia mais remunerar os corretores da pessoa física que então vinham alienando esses imóveis adjudicados. A Caixa foi obrigada a fazer o quê? Em todo o Brasil eles publicam, até hoje eles publicam, publicaram o primeiro edital de credenciamento de imobiliários para poder trabalhar com esses imóveis adjudicados. Ok? Esse edital é um edital simples. Não é concorrência, não é um edital. Então, eles exigem uma certa documentação. A imobiliária que cumprir com toda aquela documentação praticamente ela já está credenciada. Assinar-se o contrato ela está credenciada a vender esses imóveis. Então, todo corretor dessa imobiliária ela vai poder vender os imóveis adjudicados. Se o corretor errar quem paga? A imobiliária. Ela é responsável. Não é? Não tem mais aquela questão da pessoa física. Então, a imobiliária é que é responsável e manter esse contrato com o banco, com a Caixa Econômica no caso. Ok? E até hoje muitos colegas nos perguntam ainda vale para todos os corretores do Brasil se quiser, viu gente? E venda desses imóveis na pessoa física pode ser feita essa venda? Claro que pode. Por enquanto ainda pode. Por enquanto não. Ela pode continuar, o corretor pode continuar dando, vamos dizer, assessoria ao cliente. porém, é muito importante a gente só lembrar do que? De que para o corretor na pessoa física poder alienar esse bem é importante que o cliente tenha um contrato por escrito assinado com esse corretor de assessoria de prestação de serviço. Por quê? Porque nesse caso da pessoa física quem vai remunerar como diz ali no nosso slide, quem vai remunerar o profissional, o corretor é quem o contratou. Por isso tem que ter o contrato. Então é o cliente. E não há nenhum impedimento legal que o cliente não possa contratar um corretor para prestar o seu serviço e remunerar ele. Claro que há. Sem problema nenhum. Fica legal aí. Então o corretor na pessoa física pode sim vender desde que ele tenha um contrato de prestação de serviço que o cliente contrate ele e o cliente vai pagar a remuneração dele de 5%. A caixa remunera somente aquelas empresas imobiliárias que estão devidamente credenciadas com ela. Participou do edital se credenciou e está lá ela vende esses imóveis e a caixa que remunera. Ok? Então vamos seguindo aqui com o nosso slide. Falando dessa questão dos editais como nós já falamos no edital ele tem tudo ele tem toda a orientação está tudo escritinho bonitinho que está mostrando os slides aí onde está localizado bem qual é o valor da garantia valor inicial o prazo de encerramento dia da abertura a data da divulgação parcial do resultado data da homologação final bem como o valor da calção para a pessoa participar lendo lá no edital você vai ver que é para a pessoa participar ela é obrigado a calcionar esse imóvel está lá o valor da calção no edital quem não calcionar não participa são dois documentos que é colocado dentro do envelope a proposta devidamente preenchida assinada com as condições de pagamento desse bem do valor total do bem ok? e o valor da calção que consta lá depositado antes aí põe tudo no envelope manda esses envelopes lá para agilhar ok? mudando então de telão nós vamos ver aqui como se fala dessa questão de alienação de imóveis em concorrência pública que está ali escrito na tela treinamento o Cresce ministra um treinamento gratuitamente aos colegas corretores de imóveis não só do estado de São Paulo que normalmente se transmite ao vivo pela TV Cresce então qualquer pessoa qualquer corretor de todo o Brasil pode participar para ele entender um pouquinho sobre como é que vende imóvel em concorrência pública está certo? e na semana que vem ou na outra vamos entender como é que podemos participar também junto dos leiloeiros com esse leilão né? vamos aí conversar com o leiloeiro vai vendo direitinho como é que dá para fazer essa parceria vamos ver o que a gente pode fazer aí apesar que são muitos leiloeiros cada um trabalhar da sua maneira né? mas é bom a gente conhecer um pouquinho também para ver se a gente pode adentrar nesse nicho de mercado né? e também fazer com que nesse leilão o leiloeiro também tenha mais sucesso com a participação nossa de corretor de imóveis já que nós somos o pulmão do mercado imobiliário nessa questão de alienação de bens imóveis está certo? vamos lá tem o curso do Cresce basta para os corretores de São Paulo basta se inscrever ou acompanhar através da TV Cresce se a gente está lá se não tiver nenhuma data agendada vai verificando que abre a data se não tem nenhuma data é porque ainda não abriu mas abre-se a data então eu estava falando ainda a próxima sexta-feira muito provavelmente nós teremos um leiloeiro ou um representante da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo ou outro por quê? porque a agenda desse pessoal é meio complicado então não dá para a gente ter uma certeza então na segunda-feira que eu vou ter uma certeza quem é que vai vir se vai ser o presidente da Secretaria do Planejamento ou o leiloeiro que virá aqui para tecer comentário com a gente e a gente vamos explorar ele vai preparando as perguntas quando a gente fala da Secretaria de Planejamento já vai preparando as perguntas para o leiloeiro já vai encaminhando para a gente que a gente pergunta aqui ao vivo para o leiloeiro a sua pergunta e você acompanha você vai ter a resposta no ar está ok colega? então vamos ver aqui o que tem alguns lembretes aqui que é importante aqui para os corretores do Estado de São Paulo as inscrições do curso Casa Paulo já estão ou se não estiver hoje até meio dia vai estar aberto ainda hoje para o treinamento do Casa Paulista tem colegas nossos fora do Estado de São Paulo que não sabem o que é o Casa Paulista Casa Paulista vamos para você entender melhor seria assim é um programa do Governo do Estado de São Paulo chamado Casa Paulista como fosse um programa Minha Casa Minha Vida do Estado de São Paulo onde o subsídio é de R$ 34.500 que o Governo de São Paulo dá esse subsídio neste primeiro momento só para o servidor público e é cumulativo com o subsídio federal se a pessoa estiver enquadrada olha só que maravilha isso aqui só contempla o pessoal do Estado de São Paulo o servidor público do Estado de São Paulo neste primeiro momento ok? e os colegas que acompanham todas as palestras no Estado de São Paulo do Casa Paulista vão receber na segunda ou terça-feira um e-mail porque nós vamos transmitir ao vivo esse primeiro treinamento será no dia 7 de dezembro às 14 horas então 14 horas pontualmente conecte-se a TV Cresce entre no site do Cresce né e você clica lá TV Cresce ou entra direto lá no link TV Cresce arroba acho que é TV Cresce arroba Crescismo eu não me recordo bem tá certo ok? então você acompanha aí de qualquer maneira você vai chegar lá pode acompanhar para poder já começar comercializar esses imóveis ok? então vamos ver aqui o Cresce São Paulo agora está fazendo já está no ar uma campanha de valorização dos corretores de imóveis e essa campanha de valorização ela não diz que é só os corretores do Estado de São Paulo ela está servindo a nível nacional né a nível nacional inclusive para quem? mês de janeiro é um mês de férias para quem voar num dos voos no decorrer do mês de janeiro inteirinho os aviões da TAM vai ver lá na TV TAM interno né você vai ver o comercial de valorização do corretor de imóveis ali também não fala se é o Cresce São Paulo né fala do corretor de imóveis Cresce mas corretor de imóveis em termos geral ok? então é para os corretores de imóveis de todo o Brasil então vamos dar uma olhada aqui nós criamos uma coisa muito interessante para todos os corretores de imóveis aí no caso só para o pessoal mais do Estado de São Paulo mas também nada impede os corretores de outros estados também aproveitar e fazer né o que eu vou mostrar agora para vocês aí basta entrar no nosso site www.cresce.gov.br né você entrando você vai ver aí olha campanha de valorização você clicando nessa campanha de valorização vai entrar nessa tela aqui onde mostra ali tem a programação que vai ser inserido ainda hoje qual é a programação completa desta campanha né está sendo vinculado aonde esta campanha rádio jornal tv televisão vamos dizer seria a Globo já está passando a Globo tem aí o Globo canal fechado tem mais umas outros canais tá certo quais são as rádio quais são os jornais os horários os dias que vão passar vai estar tudo inserido nessa programação aqui deu um pequeno problema de sistema não deu para colocar junto no ar mas vai estar inserido aí se você clicar aí nessa segunda certa quando fala aí download o que que vai acontecer clicou ali vai aparecer isso aqui tem toda a programação aí da campanha o anúncio qual é o tipo do anúncio né então vamos clicar aí para vocês verem qual é o anúncio você vai ver o que que está sendo publicado né no caso ali o cartaz qual é o tipo de cartaz que está sendo colocado seguindo aí os banners qual é o tipo dos banners eu posso ter esse banner claro que eu posso ter esse banner sem problema nenhum qualquer corretor pode ter esse banner os filmes que está passando na tv os filmes que vai passar na TAM está ali o filme bonitinho aí lá o spot o que que está passando no rádio né o spot está lá o spot para as rádios são várias rádios rádios importantes rádios vamos dizer de bastante audiência está sendo publicado esse spot aí né aí vamos ver ali agora naquele naquela outra seta que vocês estão vendo ali né customizar isso é legal agora você clica ali ó só que aí é mais para os corretores de estado de São Paulo viu colega você vai está pedindo ali seu CPF você coloca o seu CPF embaixo o número do seu Cresce né aí você manda prosseguir quando você manda prosseguir aparece aqui essa página aqui olha que maravilha você vai poder ter ou cartaz ou seu banner você imprime o cartaz do banner do tamanho que você quiser tá certo e o que mais importante ali embaixo aqueles dois quadradinhos brancos ali é para você colocar a marca da sua imobiliária né e depois mandar produzir o seu banner ou produzir o seu cartaz né ok então você vai pedir aí para a pessoa que faz seu banner fala eu quero um banner de dois por por vai setenta por um quero um banner de dois por dez quero fazer uma placa com esse com esta figura para colocar na porta da minha imobiliária então você faz né personalizado com a marca da sua imobiliária olha que legal né isso aí é o hot site nesse hot site você vai encontrar isso aí aí eu sou corretor não tenho a minha marca né então o que eu faço mando prosseguir ali ó procuro para colocar a minha logomarca aquela primeira seta ali diz assim procurar quando você for procurar você vai buscar a sua marca e você vai colocar a sua marca ali que ela já vai entrar ali onde está escrito fênix o seu logotipo vai já entrar ali ok a sua marca vai entrar ali automaticamente tá não tem trabalho nenhum aí se a pessoa autônoma ou pessoa física ele vai colocar ali vai no caso aí eu vou colocar Gilberto Yogi eu coloco lá Gilberto Yogi tá ele vai aparecer no lugar do fênix ali Gilberto Yogi aí embaixo está escrito assim corretora de imóveis se eu coloquei Gilberto Yogi não vou colocar corretora de imóveis eu preciso colocar o que Gilberto Yogi corretor de imóveis naquela segunda linha eu escrevo corretor de imóveis e vai ser mudar ali vai estar Gilberto Yogi corretor de imóveis não é bacana colegas então isso é o que eu queria isso aí está no 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 facebook isso é o que eu queria que todos fizessem né desse ampliar-se esta campanha do Cresce e desse sequência a essa campanha né através de acompanhar e de de colocar no facebook também né replica isso aí faça o seu banner coloca na porta da sua imóvel porque essa campanha que o Cresce São Paulo está fazendo para quem é é para nós colega para nós aqui do Brasil corretor de todo o Brasil não é só para o corretor do estado de São Paulo é para o corretor de todo o Brasil né então é legal você colocar isso ou faz um cartazinho menor é isso você prega na sua imobiliária coloca no vidro do seu escritório faça o menor coloque na porta do seu carro né faça um tipo aqueles adesivos para colar na porta do carro eu acho que fica muito bacana viu por quê porque vai estar aí a valorização do corretor de imóveis com a sua marca naquele espaço branquinho ali né Gilberto Rio é corretor de imóveis põe lá o meu nome de telefone bonitinho ou a marca da minha imobiliária com esta campanha então a pessoa vamos dizer a sociedade como toda a população está vendo televisão ele está vendo essa propaganda aquele que for viajar no avião da Atan em janeiro ele vai ver a propaganda de repente ele encontra olha aquela propaganda que nós vimos na Atan olha lá o moço ali é corretor de imóveis olha lá tem uma empresa imobiliária marca o telefone aí vamos ver se ele avalia o nosso imóvel vamos ver se ele vende o nosso imóvel vamos ver se ele tem alguma coisa para a gente comprar e por aí vai nasce os negócios a campanha é para isso né a campanha de valorização né e essa campanha se vocês forem ver o filme ela é com base em que? em comparação de outros profissionais importantes né você vai ver que começa assim é o médico você precisa cuidar da sua saúde precisa né procurar um médico você quer viajar com segurança então é o piloto de avião só que na Atan não está aparecendo piloto de avião só na Globo que na Atan não permitiu então só está falando médico certo e na hora de procurar seu imóvel para vender alugar está certo procure um profissional que conheça profissional do mercado né aí termina assim imóvel só com corretor olha que bacana muito legal queria que vocês fazesse dessa reforçada nessa campanha fazendo esse banner copiando né entre aí no hot site está tudo de graça para todos nós aí aproveitar essa campanha e algum colega de fora que achar que é legal e quer fazer não aparece nenhum tipo de cresce então mande um e-mail para a gente aqui que a gente dá um jeito de abrir para você para você colocar sua marca e produzir aí para sua imobiliária ou para fazer um colante para o seu carro e você sair aí pelo seu estado pela sua cidade demonstrando a campanha de valorização nossa de corretor de imóveis então queria agradecer muitos colegas aqui do estado de São Paulo da capital que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira colega lá de Atibaia Osasco Urânia Limeira São João da Boa Vista quando se fala de São João da Boa Vista não posso deixar de mandar um abraço ao nosso delegado municipal Maurício Custódio Campinas São José dos Campos Triunfo nossos colegas lá do Rio Grande do Sul muito obrigado aí pelo por estar nos acompanhando Rio Grande do Sul Minas Gerais Rio de Janeiro Santa Catarina esse pessoal já tem o hábito de acompanhar o Cresce Clarece certo então a todos vocês pessoal de Ribeirão Preto Sorocaba Mogi Mirim Votuporanga que nos acompanham que nos acompanham nesta manhã que está dando esta carona aqui para nós na TV Cresce eu queria agradecer e pedir para vocês divulguem esse programa para semana que vem olha o leiloeiro olha o pessoal da Secretaria de Planejamento quando se fala em estado não é só o estado de São Paulo que faz trabalho não todos os estados fazem viu colega vocês de fora aí do estado de São Paulo para poder participar e vamos ver como é que já está no ar inclusive tem leilão aqui do Secretaria de Planejamento que está no ar para o dia 7 e 14 de dezembro está aí no site do Cresce vocês podem dar uma olhadinha então a todos vocês meus colegas espero vocês aí na próxima sexta-feira dia 7 que vocês tenham uma sexta-feira assim maravilhosa um final de semana produtivo bastante faturamento está certo e que possamos juntos colocar esse mercado imobiliário no patamar aí que nós queremos porque o mercado imobiliário também é dos corretores de imóveis de todo o Brasil e de todo o mundo colegas muito obrigado bom dia a todos e até a próxima sexta-feira tchau